O Saber Direito desta semana é sobre a relativização da segurança jurídica. Apresenta a teoria geral dos direitos fundamentais, as liberdades no Estado democrático de direito, extradição, devido processo legal e direitos dos presos. O professor é o advogado Daniel Sena, especialista em direito público e professor de direito constitucional. Agora, no Saber Direito. Olá, eu sou o professor Daniel Sena e, nesta semana, juntamente com toda a equipe da TV Justiça, estamos trabalhando um tema do direito constitucional super importante, a chamada segurança jurídica. Nós estamos trabalhando este tema sob o aspecto da sua relativização perante os recentes julgados do Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, estamos fazendo uma análise mais aprofundada de alguns dos institutos mais importantes, até para que você possa ter mais clareza e entendê-los de uma forma melhor. Na última aula, nós trabalhamos aqui com o Instituto da Extradição, um dos instrumentos de segurança jurídica mais importantes, porque ele resguarda o seu vínculo de nacionalidade com o Estado, protegendo você contra algum tipo de processo de um Estado, salvo nas hipóteses em que a Constituição permite a extradição. Nós vimos que o brasileiro nato não pode ser extraditado. Entendemos um pouco da última decisão do Supremo, que gerou a perda de nacionalidade de uma brasileira nata, por isso ela foi extraditada. Trabalhamos aqui com alguns institutos de nacionalidade e extradição, diferenciando uns dos outros. E, a partir de agora, a gente caminha nas regras de segurança jurídica, abordando outros institutos que também são super importantes. mas, precisamente, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o chamado devido processo legal. Princípio este, que é um dos pilares da segurança jurídica dentro do Estado Democrático de Direito. É importante mencionar o Estado Democrático de Direito, porque é ele que vai garantir e vai impor as barreiras, os limites, que vai parametrizar o comportamento do Estado perante a sociedade. Um dos grandes objetivos dos direitos fundamentais, isso nós vimos na nossa primeira aula, é exatamente proteger o indivíduo perante o Estado. E isso a Constituição faz através do rol de direitos fundamentais. De todos os direitos que nós temos no artigo 5º, um dos mais relevantes nesta proteção e que tem mais efetividade perante o Estado, é exatamente o devido processo legal. A Constituição vai trazer esse dispositivo, previsto expressamente no inciso 54 do artigo 5º, que ninguém poderá ser privado de direitos ou de seus bens sem um devido processo legal. Todas as vezes que existir uma possibilidade ou um risco de privação do direito de um indivíduo, ele precisa ser precedido de um devido processo legal. Mas o que vem a ser o devido processo legal? O devido processo legal é o momento oportuno para que o indivíduo que está prestes a ter os seus direitos restringidos, ele possa se utilizar de todos os mecanismos para se defender e para se justificar perante o Estado, na tentativa de não ter nenhum dos seus direitos restringidos. Este princípio é um dos princípios mais importantes, ele garante esta proteção para mim, para você e para qualquer pessoa da sociedade que precise em um determinado momento se defender de alguma acusação. Em regra, as pessoas vivem na sociedade e se relacionam de forma adequada, de forma coerente, respeitando sempre os limites desse relacionamento. Em regra, as pessoas seguem a lei, em regra as pessoas possuem comportamentos éticos, morais, respeitam a legislação, respeitam o próximo. Eventualmente, quando o indivíduo ultrapassa esses limites da convivência social pacífica, ele acaba incorrendo em algum tipo de infração, infração essa que pode sofrer algum tipo de penalidade do Estado. Agora, ocorrendo uma infração passiva de penalização, será necessário se verificar se realmente houve responsabilidade por aquilo que ocorreu. Não basta aquele livre julgamento que nós estamos acostumados a fazer, às vezes fazemos isso no nosso dia a dia. Não, não é assim que se punem as pessoas sob a égida da punição estatal. É necessário haver um momento regular, um procedimento, um processo em que o Estado possa investigar mais, apurar mais a responsabilidade sobre aquele dano. E, ao mesmo tempo, o indivíduo que está sendo acusado, ele poderá, ao longo deste processo, se defender, apresentar provas, justificar o seu comportamento, porque, às vezes, o que o Estado está vendo como sendo uma infração, não é. Havia uma justificativa por trás. Então, o que nós vamos estudar nesta aula é exatamente o devido processo legal e todos os outros princípios que dele derivam, porque este é um princípio que acaba funcionando como um verdadeiro caule, que possui vários galhos, várias ramificações. Existem desdobramentos do princípio do devido processo legal que eu quero compartilhar com vocês. Antes de avançarmos nesses desdobramentos, é importante ressaltar um detalhe aqui, que, por vezes, nós nos tornamos insensíveis a ele. O devido processo legal é para todas as pessoas. Todas as pessoas. Tendo a pessoa cometido algo de infração ou não. Ele é fundamental, porque, às vezes, você pode ser acusado de algo que você não cometeu. Isso já aconteceu diversas vezes na sociedade brasileira. É assim que funciona. Então, é importante que você lembre e entenda, neste momento, que o devido processo legal serve para todas as pessoas. E ele pode ser invocado tanto em procedimentos de natureza administrativa, quanto em procedimentos de natureza judicial. Ou seja, se eu estiver enfrentando algum tipo de procedimento administrativo, às vezes, no órgão público, às vezes, é uma demanda administrativa, o recurso de uma multa, por exemplo, eu tenho o direito de que o processo de apuração desta multa, ela seja regular. Eu tenho o direito ao devido processo legal. Vamos pegar um exemplo prático do nosso dia a dia. Às vezes, você recebe uma multa em casa, foi a multa lá, está a placa do seu carro, tudo bonitinho, só que o carro estava num local que você nunca passou, que você nunca transitou por ele. Seria justo que você fosse responsabilizado por essa multa se você não cometeu aquela infração? É para isso que existe um devido processo legal. E ele ocorrerá numa esfera administrativa como essa, exatamente para que você possa se defender e utilizar todos os meios e recursos admitidos no direito, para você poder provar que você não estava naquele local. devido processo legal, ele serve para isso. Ele vai garantir a segurança jurídica do processo ou de um procedimento. A mesma coisa poderia acontecer se uma determinada mãe, desesperada para encontrar o responsável pelo seu filho e que possa auxiliá-la aí na prestação de alimentos, acaba ingressando com uma ação de pedidos de alimentos contra qualquer um dos seus namorados, porque o que lhe importa, na verdade, é garantir o alimento do filho. E aí ele ingressa contra uma pessoa que, às vezes, não é o pai da criança. O devido processo legal, ele vai ser utilizado, então, também na esfera judicial. Então, é importante você registrar que, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera judicial, o devido processo legal, ele poderá ser utilizado. E o seu desdobramento, ele é incrível, porque ele vai nos oferecer inúmeras ferramentas para que você possa exercer a sua defesa da forma mais ampla e mais plena possível. Permita-me fazer aqui uma pequena reflexão, porque existe uma leitura que eu posso dizer equivocada da maior parte dos cidadãos de bens do nosso país. É comum nas rodas de café, ou às vezes no trabalho, ou entre os amigos, é muito comum você ouvir o comentário, principalmente diante de notícias jornalísticas evidentes, comentário do tipo assim, ah, mas a justiça brasileira é muito demorada, é muito morosa. Ou então, é possível você ouvir coisas do tipo, olha, se a legislação fosse mais rigorosa, esses bandidos não estariam soltos. Está vendo? A lei não pune esses caras. Sabe esse tipo de comentário, que faz uma crítica severa ao sistema processual, e a esse devido processo legal, como se ele fosse ineficiente? Você já ouviu alguém falar sobre isso? É possível até que você já tenha feito essa crítica, esse comentário. Eu queria trazer uma reflexão para você agora, que poderá te auxiliar a ter uma visão mais madura. E, quem sabe, até fazer uma crítica maior, não que o que eu vou te falar seja verdadeiro, sobre a ótica da sua percepção. Mas, a minha intenção é apenas causar em você um breve questionamento. Até porque, o que eu vou lhe falar aqui vai embasar o que eu vou lhe dizer agora. Quando a gente fala em processo, defesa, recurso, e essa possibilidade de você recorrer em diversas instâncias na justiça brasileira, o que nos incomoda é porque todos os dias nós vimos nos jornais pessoas que cometem crimes e ilícitos, e elas não são punidas porque elas conseguem recorrer diversas vezes, e conseguem protelar o julgamento, e conseguem se armarem no sentido de não serem punidas. E isso nos incomoda muito. Então, como solução, geralmente eu ouço nas rodas coisas do tipo, ah, teríamos que aplicar a pena de morte no Brasil, tem que ser mais rigoroso essa penalidade. Então, matou, tem que morrer. Sabe esse tipo de discurso impensado? Mas, Daniel, isso não é impensado. Matou, tem que morrer. Será? É muito fácil eu analisar essa perspectiva meio indignada com a injustiça social quando eu olho outra pessoa sendo processada e vendo ela se livrar por algum motivo, ou vendo ela não ser punida. Isso me incomoda, e você tem todo o direito porque também me incomoda. Agora, quando eu penso em uma solução que simplesmente anule todos os estágios e formas de se defender, eu acabo esquecendo que um dia posso precisar dessa defesa. Então, quando eu falo aqui em devido processo legal, eu não estou falando apenas daquelas pessoas que eu tenho visto cometer crimes que têm se beneficiado disso. Eu estou falando de um direito que é para ele, mas também é para mim. E por que a gente se incomoda com isso? Porque nós pouco utilizamos esse recurso. Quem geralmente utiliza é quem costuma praticar atos ilícitos. Você que é um cidadão de bem, que não se envolve em nenhum tipo de contenda, raramente vai precisar se defender na justiça. Por isso que é tão incômodo. Mas é importante você perceber um detalhe. Nós não estamos ilesos de precisarmos de todo esse aparato do devido processo legal que eu vou compartilhar nesta aula. Contraditório pela defesa, proibição de provas ilícitas. Vamos falar desses princípios e de como eles são importantes para a manutenção do Estado Democrático e Direito. Eu sei que às vezes a sua sensação é de impunidade, mas eu queria que você refletisse um pouco e pensasse no seguinte. E se um dia você precisar? Aí você me diz assim, mas Daniel, eu sou uma pessoa de bem, eu nunca vou precisar me preocupar com a justiça? Imagine uma seguinte situação hipotética. Você é um cidadão de bem, ético, cria seus filhos da melhor forma possível, fiel à sua esposa, no seu trabalho você é o cara mais importante, você faz tudo, se dedica, você é uma pessoa maravilhosa, todo mundo quer ser seu amigo, você é uma pessoa justa, tudo o que você fez ao longo da sua vida inteira foi com integridade, você é aquele exemplo de ser humano que todo mundo quer ter perto. Imagine você agora indo para o trabalho, não mais um dia feliz. E aí provavelmente você tem um aparelho celular, como eu tenho, e a maioria das pessoas hoje no Brasil e no mundo tem. De repente, você estava aguardando uma ligação da sua esposa para falar como é que seu filho estava de saúde, alguma coisa no sentido. E você, enquanto dirige o seu carro, resolve atender o celular. Mas aí naquele momento de atender o celular, o celular cai no chão e você, para não perder a ligação da sua esposa, que você sempre se dedica a ela com muito amor e carinho, você acaba baixando para pegar o celular. E sem perceber, você deixa de olhar para o trânsito, abaixa para pegar o celular e acontece um barulho. Pum! Quando você para, você leva um susto, você olha para trás, tem uma senhora de 150 anos, caída no chão, na faixa de pedestre. Você acaba de atropelá-la. A pergunta que eu te faço é, em algum momento você acordou com uma vontade insana, do tipo, nossa, tomara que eu atropele várias velhinhas hoje. Você tinha essa vontade no seu coração? Não. Mas você atropelou. E aquela senhora vem a óbito e você acaba de cometer um homicídio. E você não queria fazer isso. Porque não é da sua índole, não é da sua ética, da sua moral, mas você cometeu. Quando nós achamos o processo injusto, é porque nós somos incapazes de entender que um dia eu posso precisar dele. E o que nos incomoda é porque algumas pessoas usam muito mais esses recursos de segurança jurídica relacionados ao processo. Ok, eu não faço questão nenhuma de usar, porque eu gosto de viver a minha vida tranquila. Mas no dia que eu precisar dele, eu quero ter o direito de usar. Se eu atropelo uma pessoa sem querer, por um acidente, eu quero ter o direito de me defender e dizer eu não tinha intenção de matar, mas eu quero indenizar, para reparar o dano, como ocorre no direito. Então, tudo o que eu vou explicar para você agora, nesta aula, gira em torno exatamente disso. Desse rol, dessa amplitude de direitos que te trazem segurança jurídica perante o Estado e perante a sociedade e que eles são necessários para que a sociedade viva plena, feliz e em paz. Porque as normas de segurança, nada mais, nada menos, do que são normas de pacificação social. Como eu disse para vocês anteriormente, o devido processo legal, ele acaba se desdobrando em vários dispositivos. E o primeiro deles, que aparece no inciso 55 do artigo 5º, é exatamente o direito ao contraditório e ampla defesa. Esse é um dos pilares do devido processo legal e dele deriva diretamente ao direito de contraditório e ampla defesa. O que a Constituição diz? A Constituição diz que, tanto em processos judiciais, quanto em processos administrativos, todas as pessoas têm direito ao contraditório e ampla defesa. Mas, Daniel, o que é contraditório? Contraditório é o direito de contradizer. Alguém olha para você e fala assim, olha, você matou. Eu olho e digo, não, eu não matei. Contraditório. Ampla defesa é quando eu uso todos os recursos admitidos em direito para me defender. Ampla defesa. Não, eu não matei, não matei, porque eu não estava ali naquele local. Vou lá e produzi minhas provas. É importante que você registre que o contraditório e ampla defesa é um dos pilares da segurança jurídica através do devido processo legal. Todo processo, seja ele judicial ou administrativo, precisa ser amparado pelo contraditório e ampla defesa. Me parece que nós temos uma dúvida aqui de um dos nossos telespectadores e eu gostaria de chamá-la agora neste momento. O contraditório e ampla defesa devem ser garantidos em todo processo ou procedimento? Muito bem, Bruno. Exatamente era essa construção que eu estava fazendo agora. O contraditório e ampla defesa, ele deve ser garantido em todo processo ou todo procedimento? Existe um critério que eu queria que vocês pensassem todas as vezes que vocês estiverem diante do contraditório e ampla defesa. É importante você entender que o contraditório e ampla defesa ele será cabível em todo processo ou procedimento que gere a possibilidade de restrição de direitos ou dos seus bens. Então, procedimentos administrativos ou processos judiciais que tem como objetivo no seu final restringir direitos obrigatoriamente eles precisam estar protegidos pelo contraditório e ampla defesa. Mas, Daniel, existe algum tipo de procedimento que não gere direito ou restrição de direitos e que não haveria contraditório e ampla defesa? Pior que existe. Existe algum tipo de procedimento que não tem contraditório e ampla defesa porque ao final dele não existe o risco de restrição de direitos. É o que ocorre, por exemplo, com o procedimento administrativo muito usado no Brasil. Inquérito policial. O inquérito policial ele não precisa disponibilizar contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque, segundo o Código de Processo Penal ele é uma peça dispensável. O órgão do Ministério Público que é o titulado ação penal pública em regra ele não necessita obrigatoriamente do inquérito policial para ele promover a ação penal. Ele pode promover este inquérito de uma outra forma essa investigação de uma outra forma. Por ele ser dispensável ele não precisa de contraditório e ampla defesa. Mas cuidado como o próprio Supremo já sinalizou em súmula vinculante não é necessário contraditório e ampla defesa mas se o indivíduo quiser a participação do advogado hoje isso é regulado no Estatuto da OAB se ele quiser a participação do advogado dentro do inquérito no momento do interrogatório é direito do defensor participar do interrogatório do preso lá na delegacia. Se o delegado estiver inquirindo lá interrogando o acusado aquele cara que está sendo investigado e se porventura e se investigado falar eu quero falar só na presença do meu advogado e o delegado falou não você vai falar na presença do advogado não porque aqui é inquérito aqui não tem contraditório não é uma defesa você pode arguir a nulidade absoluta neste procedimento pois é direito do defensor participar agora desde o ano passado é direito dele participar do interrogatório da pessoa presa inclusive podendo fazer e formular quesitos naquele interrogatório uma garantia fenomenal para o fortalecimento do contraditório para defesa e por consequência do devido processo legal existe uma outra questão também muito interessante quando a gente fala de devido processo legal é porque uma das grandes garantias desse princípio está exatamente na proibição de provas ilícitas a constituição proíbe a produção de provas ilícitas isso aqui é bem interessante porque o texto constitucional ele acaba trazendo no inciso 56 esta afirmação de forma categórica direta é inadmissível no processo as provas obtidas por meios ilícitos quando a constituição diz isso ela acaba incorporando no seu texto uma teoria norte-americana muito curiosa o nome dessa teoria é teoria dos frutos da árvore envenenada perceba comigo quando eu falo da teoria dos frutos da árvore envenenada pensando nessa figura de linguagem imagine uma árvore envenenada se a árvore envenenada os frutos também são por isso este dispositivo quando diz é inadmissível a produção de provas por meios ilícitos ele está utilizando na sua plenitude a teoria dos frutos da árvore envenenada porque entende-se que se eu tenho uma prova ilícita produzida no processo ela contaminará o processo e prejudicará as demais provas é aquilo que nós chamamos de ilicitude por derivação ou seja tudo aquilo que deriva desta prova ela também será considerada ilícita o Supremo Tribunal Federal interpretando a utilização deste princípio no direito brasileiro percebeu que devido a conjuntura judicial no Brasil que é com existe um volume muito grande de processo devido a essa possibilidade de um processo demorar anos e anos até que ele seja finalizado o STF entendeu que não seria possível adotar essa teoria dos frutos da árvore envenenada de forma plena e passou a adotá-la de uma forma mitigada de uma forma dirimida minimizada ou seja todas as vezes que existe uma prova ilícita dentro de um processo a primeira pergunta que o órgão jurisdicional precisa fazer é a seguinte vem cá esta é a única prova que existe neste processo porque se a única prova que fundamenta este processo é ilícita então eu tenho que arrancar ela não haverá provas este processo é nulo agora se a prova é produzida de forma ilícita contrária a leis e as constituições ela não for a única prova que dá sustentação àquele processo então simplesmente eu tiro esta prova ilícita jogo fora esta prova ilícita e mantenho o processo fundamentado e estruturado em cima de outras provas e aqui eu queria registrar uma questão super importante em julgado do supremo tribunal federal ele enfrentou esta temática trazendo exatamente essa questão da proibição das provas ilícitas quando ela for a única forma de se processar a pessoa e esta ilicitude às vezes ela acaba surgindo inclusive pela questão da competência de quem está investigando aquele determinado processo imaginemos uma situação em que o indivíduo ele tem a prerrogativa de foro ou seja o órgão competente para julgá-lo é um órgão diferente vamos pegar como exemplo um parlamentar deputado de senador desde a expedição do diploma possui a prerrogativa de foro de ser julgado no supremo tribunal federal ok imaginemos então que um determinado juiz de primeiro grau estivesse analisando uma interceptação telefônica e nesta interceptação surgisse o deputado querido se o deputado é titular de uma prerrogativa de foro e ele só pode ser processado perante o supremo tribunal federal não existe a possibilidade legal jurídica dele ser processado e investigado no âmbito de juiz de primeiro grau logo aqui eu teria uma interceptação telefônica produzida com ilegalidade esta prova precisa ser descartada mas Daniel existe alguma prova ilícita que possa ser produzida e ser aceita no direito brasileiro pior que existe olha que curioso ao mesmo tempo que a constituição veda a produção de provas ilícitas o supremo já tem entendido de que se esta prova ilícita for produzida em legítima defesa por esta por esse instituto ele desqualificar a ilicitude do fato ela poderá ser admitida no direito brasileiro poderá então provas ilícitas produzidas em legítima defesa existe a possibilidade dela ser admitida no direito brasileiro olha que curioso você quer ver outra questão também que já foi trabalhada no âmbito dos nossos tribunais é a figura da chamada prova fortuita você sabe o que significa isso? prova fortuita é aquela prova encontrada por acaso imaginemos que uma determinada autoridade judicial autorize a interceptação telefônica de uma determinada pessoa para investigar o crime de tráfico de drogas além de interceptação determina que quando você autoriza a interceptação telefônica você tem que basilar os limites só pode ser para investigar aquele fato aquelas pessoas sobre aquele crime no meio da ligação telefônica você ouve o traficante dizer olha inclusive para aquele carregamento chegar hoje eu precisei simplesmente matar 10 pessoas o que aconteceu aqui? eu estava investigando o crime de tráfico de drogas e encontrei no meio outro crime homicídio a pergunta que se faz é posso aproveitar esta prova que foi encontrada por acaso para processar aquelas pessoas por homicídio? o Supremo também entende que sim desde que esta produção de provas se sujeita ao contraditório para a defesa das partes uma terceira questão também muito interessante é a questão da chamada prova emprestada já ouviu falar dela? o que é uma prova emprestada? determinada vez eu vivenciei uma experiência pessoal que eu gostaria de compartilhar com você durante quase 20 anos eu fui servidor público federal e no último cargo público dentro do Ministério da Justiça eu ocupava uma função de padista padista é aquela pessoa que preside procedimentos administrativos procedimentos disciplinares e eu investigava uma servidora que havia cometido um ilícito de natureza administrativa o procedimento administrativo disciplinar ele é muito rápido ele é mais célebre só que ele acabou tendo reflexo na esfera de investigação criminal então quando eu finalizei meu procedimento administrativo o delegado de polícia mandou um ofício para mim dizendo querido padista você pode me emprestar suas provas para usar aqui no meu inquérito e aí elas podem ser admitidas? também podem elas também podem ser admitidas exatamente para se se preservar aqui a celeridade da investigação e para se aproveitar também aquelas provas que já foram produzidas é um instrumento aí de efetividade muito utilizado pelos tribunais brasileiros tudo isso relacionado aqui a essa questão da produção das provas e listas tema super importante e que acaba sendo também um dos pilares do devido processo legal tudo bem? mas o devido processo legal ele não se encerra aqui o devido processo legal ele vai se deparar também com outros desdobramentos mas antes de trazer esses desdobramentos para você me parece que nós temos uma telespectadora com uma pergunta vamos dar uma olhada na próxima pergunta que nós temos aqui de um dos nossos alunos participantes o que é a teoria dos frutos da árvore envenenada? show de bola Rosinaldo a sua pergunta eu acabei de esclarecê-la agora há pouco e é muito importante para deixá-la bem clara para vocês a teoria dos frutos da árvore envenenada é uma teoria norte-americana que foi incorporada no direito brasileiro e ela está bem clara na Constituição Federal e ela diz que se a árvore é envenenada os frutos também são ou seja se eu tenho a produção de uma prova ilícita dentro do processo esta prova ilícita ela tem o poder de contaminar o processo e segundo a Constituição havendo uma prova ilícita eu tenho que retirar ela é nula ela não pode ser bem-vinda dentro daquele processo mas como eu expliquei o Supremo Tribunal Federal tem interpretado essa teoria dos frutos da árvore envenenada com mais parcimônia com mais equilíbrio e como que ele tem feito isso ele tem dado aplicabilidade a esta teoria desde que isso não sacrifique demasiadamente o processo ou seja se determinada situação está totalmente amparada em uma prova ilícita eu devo arrancá-la e aí eu não tenho mais processo anulo tudo agora se porventura a prova produzida de forma ilícita for apenas uma prova ali no meio de várias outras que são lícitas então eu arranco essa prova ilícita jogo ela fora e mantenho o processo em pé com base nas demais provas ilícitas é assim que a teoria dos frutos da árvore envenenada tem sido adotada no direito brasileiro sempre com mais equilíbrio com uma interpretação mais mitigada além deste princípio da produção das provas ilícitas eu gostaria de compartilhar com vocês agora também um outro princípio de segurança jurídica que é o princípio da presunção de inocência que está previsto aí no inciso 57 do artigo 5º o princípio da presunção de inocência ele traz como a máxima que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado eu acredito que diante daquela reflexão que eu fiz agora há pouco sobre essa sensação que nós temos de injustiça onde nós temos aquela ávida vontade de ver as pessoas sendo condenadas este princípio seja o princípio que corre mais risco de ser sacrificado porque por este princípio que é um princípio de segurança jurídica aplicáveis a todas as pessoas ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado e aqui até fazendo uma conexão com a aula passada quando nós falamos aqui da liberdade de expressão me recordo de um fato fato este até que eu trabalhei em cima do congresso jurídico mais recentemente este fato ocorreu no litoral de São Paulo alguém inventou na internet uma foi fazer uma brincadeira e inventou que na praia salvegano de Santos uma daquelas praias do litoral de São Paulo havia uma mulher que sacrificava crianças ela sequestrava crianças sacrificava essas crianças em rituais satânicos e ela divulgou essa pessoa que criou essa brincadeira divulgou isso numa rede social as pessoas têm vivido uma grande crise de carência social e para preencher esse vazio nós temos uma ávida vontade de manifestar nossa opinião a qualquer preço e às vezes compartilhamos coisas na internet sem sequer sabermos a veracidade delas só pela identidade que eu passo a ter com aquela informação e foi o que ocorreu as pessoas nessa vontade de obter mais likes mais curtidas e de ampliar sua visibilidade começaram a compartilhar aquela notícia que era falsa mas que ninguém até aquele momento sabia que era falsa olha temos uma sequestradora de crianças aqui um dia alguém imbuído daquele movimento cria um retrato falado também falso cria um retrato falado de uma mulher e isso fortalece mais ainda a tese e ela começa a ser disseminada com mais força nas redes sociais um belo dia uma dona de casa resolve ir para a igreja ela está passando na frente de um bar alguém grita é ela ela quem a sequestradora de crianças que está matando crianças em rituais satânicos as pessoas insanamente se dirigem àquela mulher e a espancam até a morte passado alguns dias foi feito uma pesquisa nas delegacias da região e descobre-se que nos últimos anos não há registro de nenhuma criança desaparecida e percebe-se que toda aquela notícia aquela brincadeira ela não existia era uma mentira as pessoas acabaram de forma precipitada inconsciente matando uma outra pessoa sob o argumento de precisamos fazer justiça quando falamos em indevido processo legal quando falamos em presunção de inocência por mais que às vezes eu ansei ver justiça eu não posso passar por cima desses princípios porque como eu disse para você ele hoje protege alguém que eu estou vendo mas amanhã ele poderá me proteger o princípio da pressão de inocência ele parte do pressuposto de que uma pessoa só pode ser considerada culpada se tiver o trânsito em julgado de uma sentença condenatória e chamamos de trânsito em julgado a decisão definitiva última daquela aquela decisão da qual não caiba mais recurso é isso que significa trânsito em julgado é quando acabam seus esforços para se questionar aquela decisão não tem mais para onde recorrer é uma decisão consolidada ela faz coisa julgada ela é indiscutível é só e depois é que eu posso considerar alguém culpado de algo e isso é uma ferramenta importantíssima que nós temos que ter muito cuidado para não perdê-la e aqui trago para vocês uma relativização deste princípio que nos últimos julgamentos do Supremo Tribunal Federal foi feito que é o HC 126 292 de São Paulo esse habeas corpus ele foi julgado no Supremo Tribunal Federal e esta decisão histórica do Supremo acaba relativizando o princípio da presunção de inocência e a tese ficou fixada em termos de repercussão geral foi a seguinte a execução da pena ou início da execução da pena após a decisão de segundo grau não ofende o trânsito em julgado ou melhor não ofende o princípio da presunção de inocência então o início da execução da pena após decisão de segundo grau não ofende o princípio da presunção de inocência veja que esta decisão ela permite de forma constitucional que uma pessoa condenada em segundo grau inicie a execução da pena ainda que reste a ela a possibilidade de recorrer para os tribunais superiores ou para o supremo tribunal federal olha que coisa inusitada esta decisão do supremo tribunal federal mas que ao mesmo tempo é de sua importância porque existe uma fundamentação por trás dela de caráter social e de efetividade qual que é a sensação que a sociedade tem quando ela vê pessoas sendo condenadas e essas pessoas são condenadas mas elas conseguem por terem recursos financeiros contratarem bons advogados protelarem a execução da sua pena durante anos e anos e anos a sociedade passa a ter a sensação de impunidade e foi exatamente com esse objetivo que o supremo tribunal federal acabou tomando esta iniciativa de entender que se tiver decisão de segundo grau não é necessário esperar uma decisão do supremo ou mesmo do tribunal superior porque esses tribunais vão analisar a legalidade não o mérito logo pode iniciar a execução da pena aqui nós vemos nitidamente uma flexibilização do princípio da presunção de inocência feita pelo próprio supremo tribunal federal a sua motivação máxima era evitar impunidade mas ao mesmo tempo existe aqui um risco uma linha tênue até que ponto não serão produzidas injustiças a partir do momento em que eu inicio a execução de pena sem finalizar todo o processo houve uma resposta para a sociedade houve uma efetivação da condenação pessoas que protelavam e se arrastavam o processo na justiça há anos começaram a execução de sua pena mas ao mesmo tempo trouxe um risco que precisa ser discutido melhor avaliado mas que por enquanto permanece dessa forma se iniciar a execução da pena após o trânsito após a sentença de segundo grau isso não ofende a previsão de inocência ou seja é possível hoje o cara começar a execução da sua pena antes do trânsito em julgado questão super importante super atual e que trabalha com essa questão da relativização deste princípio de segurança jurídica tão importante que é o devido processo legal mas não acabamos por aqui o devido processo legal ele também vai ter o seu desdobramento naquilo que nós chamamos de direito ao silêncio já ouviu falar desse direito o direito ao silêncio ele também está garantido no artigo 5º da Constituição Federal e ele está previsto no inciso 63 e ele garante as pessoas que estão sendo acusadas o direito de ficar em silêncio e não produzirem provas contra si mesmo e isso aqui é muito interessante porque nós precisamos compreender quem está protegido por esse espectro do direito ao silêncio a Constituição ela restringe essa proteção para as pessoas que estão sendo acusadas de terem cometido algo então se porventura você for acusado de ter cometido alguma coisa ilícita você tem o direito ao silêncio e direito ao silêncio é o direito de não falar nada que possa te incriminar esse direito ele é tão amplo e tão poderoso que você pode além de ficar em silêncio você pode até inventar qualquer história essa é tua defesa se você estiver sendo acusado entretanto esse direito ele não ampara as pessoas que são convocadas por exemplo em um processo como testemunhas aqui não se você for convocado como testemunha você não tem direito ao silêncio pelo contrário você tem o direito de falar e dizer a verdade sob pena da prática de crime de falso testemunho então tenha muita atenção da forma como você for convocado para depor perante um processo se você está sendo acusado de algo lembre-se existe um direito de segurança jurídica que te ampara você não precisa produzir provas contra si mesmo é seu direito agora se você for convocado a um processo para depor como testemunha aí nesse caso você precisa dizer a verdade o direito de silêncio não resguarda você um caso interessante tem acontecido na verdade é uma prática que tem sendo recorrente no Brasil principalmente nas comissões parlamentares de inquérito no âmbito do congresso nacional os parlamentares percebem que determinada pessoa tem algum tipo de ligação com aquele fato que está sendo investigado aí a CPI convoca esta pessoa como testemunha e como testemunha todas as pessoas convocadas precisam dizer a verdade o grande problema é que às vezes a pessoa que foi convocada como testemunha que teria que obrigatoriamente dizer a verdade ela na verdade está envolvida com aquele fato e dizer a verdade poderá auto-incriminá-la o que o direito do silêncio garante que ninguém é necessário ninguém precisará produzir provas contra si mesmo e este foi exatamente o entendimento que o Supremo Tribunal Federal teve no HC 86584 do Pará o indivíduo ele foi convocado para depor na CPI como testemunha mas ele tinha envolvimento com os fatos o que que ele fez impetrou um habeas corpus preventivo dizendo olha se eu falar tudo o que eu sei eu vou me incriminar e eu quero me utilizar do direito de silêncio o Supremo Tribunal Federal então concede o habeas corpus preventivo e aquela testemunha que teria o direito de dizer a verdade não foi obrigada a dizer a verdade sob pena de produzir provas contra si mesmo então olha que curioso aqui o espectro de proteção ele se amplia ele ultrapassa ele ultrapassa o âmbito do acusado para também a testemunha que possa porventura se prejudicar produzindo provas contra si mesmo ao dizer a verdade decisão de suma importância que também está intimamente atrelado a este princípio de segurança jurídica chamado devido ao processo legal vamos ver mais uma pergunta de um dos nossos alunos participantes do programa TV Justiça muito bem Matheus foi exatamente este tópico que eu acabei de tratar se a testemunha ela age apenas como testemunha não há que se invocar direito ao silêncio por quê? porque testemunha tem o dever de dizer a verdade agora se a testemunha ao dizer a verdade correr o risco de produzir provas contra si mesmo então o direito ao silêncio vai alcançá-lo e alcançando ele ele poderá invocá-lo todas as vezes que perceber que as suas palavras poderão incriminá-lo este é um dos princípios aí de segurança jurídica mais importantes e para finalizar o rol daqueles que eu gostaria de compartilhar com vocês trago mais um mais um princípio que é desdobramento do devido processo legal mas esse que eu vou falar agora ele é um princípio inusitado muito utilizado por sinal nos tribunais mas ele não está expresso na Constituição Federal é o chamado princípio da proporcionalidade e razoabilidade sim são dois princípios que eu costumo chamar nas minhas aulas de princípios seameses eles são inseparáveis eles andam juntos e toda vez que um aparece o outro está ali também proporcionalidade e razoabilidade são princípios implícitos do texto constitucional que derivam diretamente do devido processo legal os princípios da proporcionalidade e razoabilidade eles funcionam como verdadeiros limitadores do poder estatal e por que eu digo isso? esses dois princípios eles vão atuar quando o Estado vem com a sua mão e tem como objetivo restringir direitos dos cidadãos e das demais pessoas todas as vezes que o Estado age ele tem que agir com proporcionalidade e razoabilidade ele não pode ultrapassar os limites então tem duas palavrinhas que é muito importante que você associe elas quando você pensar em algo proporcional e razoável as palavras são necessidade e adequação se aquela ação estatal é necessária e se aquela ação estatal é adequada então ela é proporcional e razoável se ela fugir desses parâmetros ela se torna desarrazoada e ela pode ser invalidada ela pode ser anulada e considerada ilícita pelo poder judiciário eu queria trazer um exemplo para você ver esse dispositivo na prática imaginemos um determinado fiscal sanitário desses bem criteriosos eu imagino tipo aquele Lineu Batista daquele programa de TV a Grande Família não sei se você lembra lembra como é que ele era criterioso então ele vinha com a lupa no supermercado lá olhando preço por preço se aquele produto estava ok se aquele produto estava dentro da regularidade de repente esse fiscal sanitário encontra um potinho de Yakult solto do pacote e ele estava vencido a um dia esse fiscal sanitário saca sua arma manda dois tiros para cima e fala todo mundo no chão ele pega todos os caixas daquele supermercado amarra todos eles na cadeira ele vai atrás do gerente pendura o gerente de cabeça para baixo olha para ele e pergunta por que que este pote Yakult está vencido de quem que é a culpa obviamente que eu fiz todo um teatro aqui mas a pergunta é se você conseguir imaginar comigo seria necessário um fiscal sanitário agir desta forma por causa de um potinho de Yakult vencido ou mesmo foi adequada a atuação dele nesse determinado momento de fiscalização você vai te convir comigo que não se não foi necessário se não foi adequado significa que não está dentro dos parâmetros e limites do devido processo legal porque ele não foi proporcional ele não foi razoável então esses dois princípios acabam sendo grandes ferramentas de garantia e de efetivação do devido processo legal meus queridos nesta aula nós falamos do devido processo legal e de vários desdobramentos e demais princípios que com ele se comungam como o princípio do contraditório para a defesa a própria proibição de provas ilícitas vimos aí que as provas ilícitas elas contaminam o processo por conta da teoria dos frutos da árvore envenenada adotado no Brasil vimos também que é possível a adoção de provas emprestadas no Brasil ou de provas fortuitas e que se a prova for produzida em legítima defesa ela poderá ser recepcionada e adotada também pelo poder judiciário além disso nós trabalhamos também com outros princípios como o princípio da proporcionalidade como o direito ao silêncio falamos aí de princípios que são fundamentais para o estabelecimento da segurança jurídica no Brasil percebemos ainda que princípios como o da presunção de inocência que recentemente foram relativizados eles precisam ser mantidos protegidos temos que ter muito cuidado com a relativização desses princípios sob pena de invalidarmos uma segurança jurídica que não afeta só aqueles que praticam ilícitos mas a todos nós cidadãos de bens que porventura em algum momento possamos precisar dessas normas de segurança jurídica a nosso favor vimos que é muito fácil nós olharmos e criticarmos a aplicabilidade deste princípio quando outras pessoas estão utilizando elas com mais frequência porque assim que criminosos contumazes o faz o tempo todo o criminoso exerce esses direitos mas temos que lembrar que esses direitos não foram feitos apenas para eles são direitos conquistados por todos os homens ao longo da história da humanidade são verdadeiros direitos humanos que precisam ser preservados e acima de tudo garantidos a quem deles precisarem na nossa próxima aula que eu espero que você esteja aqui comigo mais uma vez trabalharemos aqui um tema também mais sensível que recentemente ganhou um pouco mais a cena do cenário político brasileiro vamos falar sobre os direitos dos presos no Brasil sobre os seus reflexos legislação e limitação do exercício desse direito obrigado pela sua presença e te espero aqui no próximo programa do Saber Direito um abraço e até lá ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode